Música Mas rapaz, por usar aquela maquilagem de prima, desgraçou foi minha cara, parece que tava era vencida Mas eu vou levar essa macaxinha ali pra ser o mané, porque rapaz já faz tanto tempo que eu não pago a ele Senão ele vai deixar o serviço, e leva esse radinho aqui pra ele escutar um dos dias também, que aí tem que agradar a ele, né? Eita rapaz, ó, o dia do Dona Zé foi me pagar já era ontem, e aquela velha ainda não pagou, já tem 3 semanas atrasada Eita, e também tem o do Zé Besteira, que é hoje e ela ainda não chegou pra me pagar Eita, amor de velha, que dá peixe, não tem jeito não Seu mané! Ô Seu mané, tudo bom rapaz? O que é rapaz? O que é? E já é assim, é? Ô, não tem nada mais aqui, ó, eu já tô estressado aqui rapaz Aqui, eu trouxe uma macaxeirinha pro senhor Macaxeira velha pura rapaz, eu já não gosto disso Mas rapaz, a macaxeira tá bem molinha, foi lá do meu roçado Pode ser de onde for rapaz, eu já tô agoniada aqui, que eu tinha feito dinheiro pra pagar E você não chegou com o dinheiro ainda Deixa eu sou agonia rapaz Oi, eu trouxe um radinho aqui pro senhor, que tava musiquinha pra ficar mais animada aí, né? Eu quero molesta de musiquinha, mas o ararafé, que não é que vai trabalhar Mas eu tô pensando aqui, o senhor tem 50 reais nenhum pra me prestar pra pagar o senhor Ah, agora deu bom mesmo, acaba de trabalhar pra tu, ia pedir esmola pra dois Aí eu vou te emprestar o dinheiro pra tu me pagar É a mesma coisa que tu vai ficar me devendo de todo jeito rapaz Eita mesmo, né? Correu a bichada Eita rapaz, vamos embora, vamos embora cuidar das nossas coisas ali, viu? Cuide e arrumar o dinheiro pra me pagar, sua velha safada Não tem jeito não, ô meu Deus do céu, acaba de ter um tostão no bolso pra tomar uma Não tem jeito não Eita, meu Deus do céu, vou ali logo passar na fazenda de Dona Zé, ver se seu mané tá lá pra fazer ele que ele passa lá em casa pra pegar o dinheiro, que eu esqueci o donado do dinheiro Eita, meu Deus do céu Eita, já que seu mané não vai usar o rádio, é melhor ir buscar, né? Eita, macaxeira tá pura, mas é o jeito, porque eu tô com uma fome aqui, vou comer essa danada aqui Oxe, mas também só tem bascui, nem vontade de comer, já não gosto de macaxeira Eita, só uma né meu amigo, tudo bom aí? Eita, besteira E aí, tudo bom? Não tá nada bom não rapaz, não tá nada bom aqui não Por quê? Diga aí Cadê os quatrocentos e contas? Não devem não rapaz Oxe, olha aquilo azé besteira que tá ali, é? Eu vou escutar o que é que eles estão conversando, que só deu tempo pra eu sair e ele chegou E ontem eu vendi uns bezerros e umas galinhas também na feira e eu tô com dinheiro em casa Depois você passa lá pra ir pegar? Oxe, rapaz, eu só vou tomar um banho ali, porque eu pego o dinheiro lá e já vou tomar a unha e arrumar a morena Aí tá certo Aí quando você arrumar, você deixa lá em casa, hein? Vou deixar pra você E aí, rapaz, você passa lá Eu vou lá, eu vou vender o dinheiro lá Rapaz, tá bom, tá lá em casa, valeu Oxe, eu vou nem comer mais rapaz, eu vou tomar um banho, com meu dinheiro de tomar um no final de semana Eita rapaz, quatrocentos reais É mesmo que eu tô devendo a seu mané Eu vou esperar ele vir tomar um banho, porque aí ele não vai tomar banho de roupa, né? Ele vai ter que tirar a roupa, eu pego a roupa dele e vou receber esse dinheiro por ele Eita rapaz, vamos boiar-me logo aqui pra ele receber esse dinheiro Já fica por aí tomando uma, né? Ver se arrumar alguma coisa Quando eu chego lá e revestirei ele não teria esse dinheiro Ele vai ver, rapaz Vai tomar um banho aqui Ih, que água gelada? Ih, que Maria Ih, Maria Oxe, vou só lavar a roupa dele, homi Tu é doida, ganha lá da peste, homi Ih, que Maria Que garras no culo Tu é doida, homi Eu tô devendo ser dinheiro, antes que seu mané perceba, rapaz Eita, minha Nossa Senhora Eita, perda, não é fechais aqui Pupo E aí, seu mané! Ah, pois é besteira! Oh, rapaz, eu vim buscar meus dinheiros! Pois vem, seu mané! Foi o quê, rapaz? É impressão minha, o senhor tomou banho com água quente que tá caindo no couro! Ah! Deu de besteira, rapaz! Deu de razão, me dê logo o meu dinheiro! Oh, pois, se tiver sorte, isso não vai pensar tudo lá em casa não, que ó, tô com dinheiro aqui já! Por favor, deixa de besteira! Pois sim! Deu logo pra cá, rapaz! Ei, não se envolve não, mete lá a mão! Se você gosta de ser estressadinho, eu também sou! Olha, duzentos, trezentos... Ó, eu vou dar dois de cinquenta agora, pra não ir embora minhas notinhas de cento. Oh, meu Deus do céu, que caba bestalhado! Aí! Pronto, eu vou fora, viu? Toma um quites agora, eu não tô devendo nada mais a vocês! Obrigada aí, vou ser besteira, valeu! Valeu! Agora esse seu mané tá estranho demais! Oxe, já tá bom, rapaz! Só tirar as melas do ui aqui e pronto! Tá bom! Vou vestir minha roupa e vambora! Oxe! Cadê minha roupa, rapaz? Ai, agora deu bom! Esse é o negócio da moleque! Pegaram minha roupa! Mas se eu pegar quem pegou minha roupa, vai ser uma pizza! Mas eu esqueci! Agora, pra sair pelado por aí, já dá bom! Se eu pegar esse saco aqui, vestido! É o negócio da moleque! Maria! É o negócio da moleque! Maria! Eita, seu mané! Vai, arruma o meu dinheiro aqui e vim pagar o senhor! Graças a Deus, senhor! Olha a situação aqui, rapaz! Eita, achei o que aconteceu, rapaz! Levaram minha roupa, não sei quem foi, não! E o que é que tu tem aí dentro da... Não, 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 não! É um negócio aqui, meu, ali... Mas aqui tem quanto? Olha se tá certinho aí, rapaz! Tá certo aí, né, roupa? Não, não! Tá errado! Só tem 350! É 400! Ó, rapaz! Eu vou ficar liso, é? Depois eu liso e lhe pagamos 50, rapaz! Oxe, não! Eu quero meu dinheiro! Minha roupa, rapaz! Com você!